E aí galera, meu nome é Anderson Rorito e eu sou desenvolvedor do jogo Moto, Willy e de vários outros jogos de carros e motos. O link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora eu vou mostrar como passar a fase 38 com 3 estrelas. O link dos meus jogos está na descrição do vídeo. O link dos meus jogos está na descrição do vídeo. O link dos meus jogos está na descrição do vídeo.